O presidente Lula vai despachar na residência oficial do Palácio da Alvorada até quarta-feira. Lula segue se recuperando da pneumonia. O cancelamento da viagem para a China deve fazer o presidente antecipar o anúncio do projeto com as novas regras fiscais para conter os gastos da União. O presidente recebeu pela manhã integrantes do primeiro escalão. Na saída, o ministro de Relações Institucionais garantiu que o estado de saúde de Lula melhorou. Pelo menos até quarta-feira deve manter todas as suas agendas aqui no próprio Palácio da Alvorada por recomendação médica. Se mantém aqui, que melhora a reabilitação, também reduz a exposição. Entre as prioridades de Lula está a discussão das novas regras para conter as despesas do governo federal. A proposta do novo arcabouço fiscal da equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está praticamente fechada. Mas o presidente quis esperar a volta da viagem para a China para fazer o anúncio. Com o cancelamento da missão internacional, Lula e Haddad devem se reunir nesta semana para acertar o texto final. Neste evento em São Paulo, a ministra do Planejamento afirmou que o governo vai zerar o déficit fiscal em 2024. A moldura do arcabouço já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República, questão dos parâmetros e óbvio que isso faz toda a diferença. Não é que vai agradar 100% todo mundo, é que vai agradar um pouco os dois lados. O governo, que é mais expansionista nos gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também e principalmente com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. Já o número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, assegurou que a proposta foi bem aceita entre os líderes do Congresso Nacional. A gente teve uma receptividade muito positiva por parte do Congresso, tanto por parte dos líderes quanto os presidentes das duas casas, o presidente Arthur Lira e o presidente Pacheco. Foram muito solidários e receberam bem a proposta. Eu acho que estamos muito próximos do arcabouço fiscal vir à luz do sol.